O Leonardo Elias, lá da cidade de Antônio Carlos, próxima a Juiz de Fora, em Minas Gerais, nos relatou que algumas vacas do seu rebanho leiteiro estão com mastite. E mesmo após realizar o tratamento, algumas delas ainda continuam com edemas no úbere e não respondem mais ao anti-inflamatório. A situação está se agravando com a volta do retorno do calor, os tetos delas estão ainda mais inchados. Bom, quem vai ajudá-la, né, quem vai ajudar esse produtor rural, que vai ajudá-lo, o Leonardo, é o professor de medicina veterinária Guilherme Vieira, lá direto de Salvador. Diga lá, professor. Mauro, eu sempre brinco com as coisas interessantes. Na universidade, é legal o meu ambiente da universidade, que é o universo de diversidades, e na universidade, meus colegas do curso de economia, os professores falavam o seguinte, com a máxima do curso de economia, nós, seres humanos, temos duas certezas. A primeira é que vamos pagar imposto e a segunda é que vamos morrer. Ou o contrário. E eu sempre brinco com meus alunos lá do curso de veterinária e também para os produtores de leite, que o produtor de leite tem três certezas. Primeiro, é que ele vai morrer. Segundo, é que vai pagar imposto. E terceiro, é que as vacas dele vão ter mastite em algum momento. Então, Mauro, dentro dessa perspectiva, a gente vê o seguinte, a inflamação do úbere é um quadro no qual apresenta edema, é a inflamação. Esse animal provavelmente está sentindo muitas dores e apresenta inchaço. Essa inflamação do úbere pode ser de duas formas. Ou pode ser traumática, ela levou alguma pancada, ou de origem infecciosa vindo de mastite, que é o caso aí deste senhor. Esse caso que nos apresenta, Mauro, provavelmente é um caso de mastite mal curada, no qual não foi debelado os micro-organismos presentes que causaram essa mastite. Ela teve uma falsa cura e provavelmente está sendo recorrente esse processo de inflamação aí na vaca do nosso amigo. O que ele deve fazer? Primeiramente, ele deve procurar um médico veterinário o mais rápido possível, porque o colega vai aplicar, vai prescrever, fazer um exame mais apurado, mais acurado e prescrever uma antibiótico-terapia junto com o conjugado com o anti-inflamatório durante pelo menos uns 14 dias aí de uso sistêmico aplicado e também de uso local. Ele também deve observar alguns aspectos. Primeiro, observar a higiene da ordenha. A mão do ordenhador, se ele utilizar a ordeneira mecânica, ver se essas ordeneiras estão sendo bem higienizadas, lavadas, se o ambiente da ordenha também está limpo, se está higienizado, se está correto, porque isso tudo são fontes de micro-organismos. Outra coisa, logo depois que esses animais serem ordenados, eles devem receber uma refeição, porque demora o período que está essa refeição, o uber e fecha. Então, ela vai deitar para não ser uma porta de entrada de micro-organismo. Deve verificar também, detectar as vacas infetadas, e todas aquelas infetadas devem ser ordenhadas junto com esse animal, por último, para não comprometer a qualidade do leite, e esse leite deve ser descartado. E também deve afastar esses animais. Outra detalhe interessante, Mauro, ele tem que observar como é que está o manejo da sua ordenha, para ver como é que ocorre para não ter maiores problemas, e evitar de uma vez por todas todos esses problemas aí na fazenda dele. Por fim, Mauro, a mastite, ela deve ser tratada, deve ser preverida, porque ela causa prejuízos sanitários aos animais, e principalmente prejuízos financeiros para o proprietário. Queria dizer, Mauro, que está vindo aí o novo site do Farmácia na Fazenda, podem acessar, que vocês vão ter muitas informações. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.